Boa noite. Ele é um dos pioneiros na busca pela excelência no Brasil. É um profissional várias vezes premiado e reconhecido internacionalmente. Ele é o primeiro e único brasileiro eleito para o Conselho, gente, um Conselho fechadíssimo, apenas sete membros. Pois ele foi eleito para o Conselho Global da Qualidade da Sociedade Americana da Qualidade. É com ele, com o João Teitelbaum, disse certo? Corretamente. Que nós vamos conjugar verbos na primeira pessoa. Ele nasceu em Uruguaiana, fez engenharia civil na URGS. Tem o seu escritório de engenharia desde 61. Conquistou em 2003 o Prêmio Nacional da Qualidade da Fundação Nacional da Qualidade. O que dá a sua empresa a qualificação de empresa classe mundial. Aliás, a única no setor da construção civil no Brasil. Ele, isso por critérios de avaliação externa. Por esses mesmos critérios, ele tem todos os níveis de premiação do programa gaúcho de qualidade e produtividade. Ele tem bronze, prata, ouro e diamante. Só isso. Bom, tem além disso, também pelo processo de avaliação externa, seis troféus em sustentabilidade, competitividade e inovação da Confederação Nacional da Indústria. E mais 14 outros, nas mesmas áreas no Brasil e no exterior, sendo sete da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Ele edita a revista Best Home by Joel Teitelbaum. Isso há 12 anos. No período de 78 a 95, ele foi diretor da Câmara Brasileira da Construção. Ele participou ainda da criação do Programa Brasileiro da Qualidade, em 91. Ele preside, desde 96, as rotas de integração da América do Sul e a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Chile. Desde 2007, é membro da Academia Internacional da Qualidade, com sede nos Estados Unidos, e membro da diretoria dessa instituição para o período 2012 e 2014. Ele tem mais de 300 publicações em jornais, revistas e livros. E tem feito palestras nas três Américas, Europa, Oriente Médio, Ásia, nas Nações Unidas. Bom, como eu disse bem lá no comecinho, ele foi eleito agora em 2013, um dos sete conselheiros do Conselho Mundial da Qualidade, da Sociedade Americana da Qualidade. E tu estás voltando de lá agora, depois da primeira reunião presencial do ano. O que tu traz de novidade? Primeiro... Ou de preocupações. Boa noite, Ivete. Deixa eu citar uma coisa, eu vou procurar quem mandou esse currículo, porque isso aí parece um obituário, não um currículo. Mas, e eu ainda pretendo fazer algumas outras coisas. Mas faltou uma coisa, estudamos no Colégio Estadual Júlio de Castilhos. E eu acho que isso foi importantíssimo. Porque o Júlio, para mim, foi, já estou falando na primeira pessoa, para mim foi uma escola de civismo, de aprendizado. E naquele tempo de professores inesquecíveis que nós tivemos no Rio de Castilhos, tanto na área técnica como na área de formação social, começando por um Aldo Obino na filosofia, uma Eugênia Grimber na história, o Décio Freitas na física, o Joaquim Elias Melo na matemática, enfim, o Ruas no latim, uma infinidade, a Iris Potov, em português. Ah, mas que memória tua, hein? É uma infinidade. Aliás, te peço que isso não, deves ter o livro do Centenário do Júlio de Castilhos, foi um livro que foi editado pela Fundação. Isso. E tem ali, eu tive a satisfação de escrever uma crônica naquele livro, com companheiros como o Maciris Crier e tantos outros. Então, eu penso que ali foi um registro maravilhoso da história do Julinho. E o Julinho foi uma escola de formação para muitas das lideranças daqueles momentos que o Rio Grande do Sul tinha lideranças nacionais. Não que não as tenha hoje, mas passaram pelos bancos do Julinho, né? Mas o Julinho tinha todo um trabalho, até de formação política, desenvolvido pelo Centro Acadêmico, que era muito voltado à esquerda. Tu foste voltado para a esquerda em algum momento? Não, naquele tempo, tu sabes que nós tínhamos alguns ideais. Vamos recordar o Julinho daqueles anos de 49 até 55, quando eu fiz o ginásio e o científico lá. Era João Pessoa ou era o arquivo? Não, eu cheguei a pegar João Pessoa. Depois o arquivo. Depois o arquivo público. Fomos arquivados. Mas o Julinho, naquele tempo, ele tinha o pessoal da extrema da esquerda, tinha o pessoal da direita e tinha o pessoal do Brasil. E eu me enquadrava naquela turma do pessoal do Brasil e peguei Presidente Centro Acadêmico das diversas correntes. Peguei o Luscar de Mesquita Rotman, peguei o Saldanha, peguei o CAP, enfim, peguei uma partezinha do Moura, o Bagé, enfim, uma turma do Julio de Castilhos. Mas, no fundo, no fundo, o Julio tinha... O Julio foi uma escola de civismo. Não sei se o pessoal entendia muito naquele tempo o que era esquerdo, o que era direita, o que era centro, mas o Julio tinha uma escola de civismo. E eu lembro do Julio de Castilhos com algo que nos foi ensinado na cadeira de história, em que, durante a Guerra dos Farrapos, quando um embaixador de um dos países do Prata chegou ao Davi Canabarro, porque o Bento Gonçalves estava preso na Bahia, e perguntaram ao Davi Canabarro como ele receberia o desembarque de forças platinas. Não vou dizer o país, porque a história passa, os países se tornam amigos. De forças platinas para defender o Rio Grande do Sul, a República do Piratini, contra o Império. E o Davi Canabarro disse simplesmente o seguinte, o primeiro que cruzar o Rio Uruguai, eu vou tomar o sangue dele para assinar a paz com os reinóis. A nossa briga é interna. Então era a briga do Julio... Felizardo, te lembra do Joaquim Felizardo? Teve uma passagem histórica do Felizardo no Grêmio Estudantil, em que ele começou a fazer uma pregação um pouco mais política, né? Aí Felizardo teve que sair pela janela, porque sabe que o Grêmio Estudantil era para discutir o problema do Júlio de Castilhos. Felizardo era sobrinho do Prestes, né? E era comunista de carteirinha. De carteirinha. E tu pegaste a ditadura onde? Tu participaste daquelas passeatas, aquelas coisas que foram feitas antes da ditadura ou contra a ditadura? Naquele tempo, eu vivenciei, desde a época do suicídio de Getúlio Vargas, ali eu já era estudante do Júlio de Castilhos, e na fase do Getúlio Vargas foi uma convulsão muito séria. Foi. Talvez a convulsão mais séria que o Rio Grande do Sul, que Porto Alegre tenha vivenciado, que eu me lembro, foi o suicídio de Vargas. Te recordo, o incêndio do Diário de Notícias, as coisas... Rádio Arroupilha. Dessa ordem, né? Os outros movimentos eu vivenciei também, que foi da minha época, tanto a renúncia do Jânio, que foi o maior pileque que o Brasil já teve, a renúncia do Jânio, a legalidade, o 31 de março, mais tarde e depois, o movimento para o impeachment para o Collor. Enfim, o Brasil é toda essa história. E sabes que... Eu penso que a questão de radicalização esquerda-direita não vai levar praticamente... Nunca levou no mundo as soluções mais duradouras. Eu cito um exemplo e digo que talvez o país mais nacionalista do mundo seja os Estados Unidos. Ele é o mais nacionalista. Experimenta fazer uma... Como estrangeiro, fazer uma crítica aos Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos. Vai ter uma reação horrorosa. O país é nosso, nós temos que resolver pelos nossos meios. Então, o que falta talvez um pouco... Eu já estou derivando, eu não pretendia falar em política, mas vou falar na macro situação do país. O que talvez falte na nossa formação é tirar um pouco dos ismos. Eu sou Grêmio, eu sou internacional, eu sou maragato, eu sou chimango. Não, vamos ser brasileiros. Sejamos brasileiros. Aí, então, a meta é o Brasil. Nós não precisamos tirar os exemplos. Os exemplos lá de fora são para ser lidos e buscar o aprendizado. Mas a cultura do Brasil é a cultura do Brasil. Existe um manual para se chegar à qualidade excelente no Brasil? Tem. Em termos de exercício de vida? Tem, tem. A qualidade, tu sabes que a qualidade, ela é um fundamento, ela é um princípio e que ela serve da nossa casa, da nossa família, com os nossos amigos, com as autoridades que governam o país e com o país como um todo. Um dos fundamentos principais para que a qualidade seja vencedora e firmamente não tem e firme não há dúvida que é a gestão da qualidade. A gestão da qualidade é fundamental. E o nosso comportamento, são as nossas atitudes, a atitude dos governantes. Eu recordo que num determinado momento da nossa história, Plano Collor, te recordas? Sim. Eu tinha, nós tínhamos seis empreendimentos em andamento e todos naquele nosso tema de preço de custo, o grupo fechado, onde 90% das pessoas constroem para morar. Deitaram num dia com seus recursos preparados para o cronograma da obra e acordaram no outro dia com 50, 50 cocitas no bolso, que eu não me recordo qual era a moeda da época. É, 50 cruzeiros. Eu acho que eram 50 cruzeiros. O presidente Collor faz mudanças profundas na economia. Agora é vencer ou vencer. O cruzeiro volta a ser a moeda nacional. A maior parte dos cruzados novos vai ficar retida nos bancos. E aí, o que é que faz? O que é que faz? Mas a construção podia receber, só que tu não podia usar, né? Não, não podia, não, não podia, só para transporte, para mais nada, só para transporte. Eu não podia pagar a pessoa, nem para a mão de obra tinha recurso. Nem para a mão de obra tinha recurso. Eu recordo que um repórter, uma repórter me perguntou, e o que é que tem que ser feito? Ficar de cabeça fria. Ficar de cabeça fria, não adianta querer torrar os nossos neurônios e pensar. Eu recordo que em cada noite eu fiz uma assembleia geral de cada condomínio. Então, o que é que ficou definido? Nós vamos aportar recursos para pagar a mão de obra, para não dispensar um trabalhador. e vamos ver como é que vamos ver a questão de material. Vamos usar o material que ainda existe no canteiro de obras e numa semana, 15 dias, alternativas vão surgir. E eu recordo que houve passeatas na rua que muitos trabalhadores da Constituição foram dispensados automaticamente, até por uma reação de sobrevivência das empresas. E nós, felizmente, não dispensamos um colaborador. E passou pela frente de uma obra na Vicente da Fontoura um grupo de trabalhadores que dizia vamos embora porque vocês não vão receber. Aí o mestre chegou no portante e disse nós estamos recebendo, sim, nós estamos recebendo e não vai sair ninguém aqui dessa obra. Então, é, mesmo as soluções mais difíceis têm que ser enfrentadas com aquilo que nós temos de mais importante, que é pensar. Tem que pensar. Pois é, tem que pensar, se acha de cabeça fria, etc e tal, porque alguma coisa vai mudar. Ou seja, tu acredita em milagres também. Eu não acredito em milagres. Eu acredito em resultados de ações que os nossos pensamentos produzam. Então, nesse momento brasileiro que nós estamos vivendo, onde existem cabeças pensantes em todos os lados e pensando de forma diferente, qual seria o processo, qual seria o manual, já que a tua indústria, inclusive, é um modelo. A tua empresa, aliás, é um modelo. Obrigado. Qual seria a cartilha para a gente sair disso? Obrigado. Obrigado.